O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, ela vem pela manhã, eu creio E o choro dura uma noite, eu creio Mas uma noite, eu creio A gente vai por aqui, eu creio A amada que vem pra mim A amada que vem pela manhã, ela vem pela manhã, eu creio A amada que vem pela manhã, eu creio E a amada que vem pela manhã, eu creio E a amada que vem pela manhã, eu creio Amém. 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 Vamos dar uma oportunidade com o pastor Que é a leitura da palavra Deus nos pega a sua bíblia Amém? Glória a Deus A palavra de hoje Ela fica em 2ª 716 Glória a Deus Glória a Deus O que eu quero Eu pedi a palavra Escoline e consagrei Este tempo Para que o meu nome Esteja vivo e para sempre Meus olhos E meu coração E meu e sem Estarão Glória a Deus 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 Geração dos vencedores Juntamente com Com a varinha de fogo Adorarão ao Senhor A igreja glorificando Jesus está aqui E Jesus está aqui Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A igreja glorificando Jesus está aqui Glória a Deus E a glória a Deus Em nome do Senhor Vejo que a água e toque a dor, Senhor Está chegando aqui neste lugar O povo acreditou, o povo acreditou E a vitória de Deus em nome do Senhor Esta casa será chamada, casa do coração Esta casa será chamada, casa do coração Que todo joelho se trocará Que toda anima com beleza Que Deus Cristo é o Senhor Que todo joelho se trocará Que toda anima com beleza Que Deus Cristo é o Senhor Que todo joelho se trocará Que todo joelho se trocará Vejo que Deus presente aqui neste lugar Coloquei a alma em nossos corações Não devemos nunca olvidar Mas podemos ter que dançar Porque a vitória é nossa Em nome do céu Essa casa será chamada Casa de oração Essa casa será chamada Casa de oração Que todos os joelhos se tornam Que toda a vida conquistará Que Jesus Cristo É o Senhor Que todos os joelhos se tornam Que toda a vida conquistará Que Jesus Cristo É o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor É o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. 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 É o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. 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 É o Senhor, 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 é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Amém. 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 . Amém. . . A nossa irmã do Diá, o nome do Paulo João, o nome de Jesus. Pode seguir, declara aqui, o Rodrigo. Jesus está aqui, irmão. Vem, vai, vem, vem, vem. Querida, tomando bem, chamada para o Senhor. A motivo que nós estamos servidores, né, comemorando mais um dia o meu estado de ele, da Vitória, em qual nós também participamos. Já faz uns oito anos, já, que estão nesse ministério abençoado. Eu quero também, pra amenizar, né, o pastor, o dicionário, o Valter, que são dirigentes, que estão na frente, na liderança dessa igreja, né. Deus abençoa eles, poderá amecer. E toda a nossa igreja, né, irmão. Glória a Deus, vamos ver o versículo da Bíblia, bom. 1 Pedro 2,8, irmão. 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9. Nós, nós somos a geração aleita, sacerdoso real, a nação santa, o povo de Cristo, para que nos tireis as virtudes daqueles que nos chamou e da presença para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa palavra é essa, né, irmão. Que Deus tem pra nós. Veja, que é hoje a passagem da igreja. E nós estamos aqui, para o dia, para dar o presente de Deus, que é a sua palavra. E nós somos um povo escolhido, um povo santo, irmão. Olha o perimento que nós temos de Deus. Deus escolheu, irmão. Nós temos de Deus, nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, irmão. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Então, para a minha alegria, é que a paz do Senhor. Nós temos, né, só um motivo de agradecimento, né. Agradecer pelas bênçãos recebidas, pela cura, pelas vitórias que a gente recebeu nesse ministério. Que Deus tenha abençoado grandemente, a vida do pastor filho da missionária. Ele tem sido bem com as nossas vidas, né. Então, nós agradecemos ao ministério, que nos recebeu de graças abertas, nos deu oportunidade, que hoje estamos aqui, agradecidos ao Senhor. E agradecemos a todos os irmãos da igreja, por essa comunhão, por esse amor, que nós estamos com todos. Em nome de Jesus, todos que a gente vença de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agradeço a Deus. Agradeço a Deus primeiramente, que está nesse lugar. Agradeço a Deus, a senhora, a senhora, a cada ministério da igreja dessa noite. Eu lembro até hoje, nós chegamos aqui, a senhora filmou a gente, falou assim, você vai aqui ou você vai aqui? ficar andando para lá e para cá. O Deus tocou no coração, estamos aqui até hoje. Graças a Deus, apesar de tantas dúvidas, mas, Deus não nos fortalece. Vou passar, está passando a perigia, dois versículos, salmos 122. Salmo 122. Aleluia, e vamos ao céu, vamos à casa do Senhor. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas, Senhor, fez por nós, pelas quais, pelas quais estamos alegres. Amém? Aqui, meus doutores, dependendo da situação de cada um, no momento que nós chegamos aqui, neste lugar de santo, nós temos que sentir alegre. Dependente, nós temos que deixar as nossas coisas, os problemas, lá na nossa casa. E trazer aos desses, nós também, desde o que nós, o fim de mim, que eleva tanto para nós, que vivemos aqui na casa de Senhor, e lutar no nome de Deus. Amém? E agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Cumprimento, igreja o nosso Senhor. Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus, a missionária, pastor, que nos acolhemos, nesse ministério, e orde-vos, e grandes coisas, o Senhor, para estar aqui neste lugar. E agradecemos também, a amor, porque nós somos uma família, em Cristo, Jesus. Eu vou deixar a minha palavra, para a meditação da igreja. Primeiro, textos, não sei se sinto, e o mesmo Deus de paz, santifique em todo, em tudo, todo, o vosso Espírito, e alma, e alma, corpo, que estejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que o chama, o qual também o fará. Jesus Cristo, na nossa fortaleza, na nossa socorro bem presente, nós temos que se apegar ao Espírito Santo, ou de minha voz do Senhor, porque Ele cuida de nós, em todos os momentos, e através da oração, do jejum, da perseverança do Senhor, Ele conquistaremos a vitória, porque é o público que está, nós somos o Senhor, e Ele nos dará a bênção, a cada um de nós, a cada um dos, a cada pessoa desse mistério, a cada um, independente, independente, né, e Deus, cada um de nós, basta nós buscarmos, de todo o coração. Agradeço pela oportunidade, no nome de Deus, e eu me segui, a minha participação de trabalho, 12 anos, no arco do trabalho, de pregar sempre a verdade, principalmente a verdade, para nos irá aos céus, amém? e a minha participação de Deus, e eu agradeço a Deus, pelo autor, cada um da palavra, que está, em nome de Jesus, amém? Então, também, que eu vejo mais uma vez, para o Senhor, amém? Eu também, eu só tenho a agradecer a Deus, a missionária e o pastor, porque até aqui, tem muito que me ensinar, o irmão Walter também, porque há oito anos atrás, eu fiz a vida na casa dele, e Deus tem, graças a Deus, até hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, estou muito feliz nesse ministério, amém? Amo todos os irmãos, e eu vou deixar, com a minha palavra aqui, que está em 2ª Trâmica 6, 29, que diz, toda a oração, e toda a surfe, que a qualquer homem quiser, ou todo o meu, ou todo o esvarelo, conhecendo cada um, a sua traga ou a sua dor, e estendendo as suas mãos, para esta casa, amém? Então, eu entendo, que essa palavra, o Senhor está dizendo para nós, que toda a oração, todo a surfe, que for feito aqui, nesta casa, terá resposta, eu creio em ti, que é a minha vida, que tudo que eu tenho vivido, nesta casa, eu tenho recebido, amém? Irmão, que eu tenho a agradecer a Deus, mais uma vez, que eu agradeço, amém? Amém? Com mais uma vez? Amém? 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 E eu vim aqui pra te falar, que é uma hora de parar, do cimento de ti. E você é conhecedor, sabe o que é um grande amor, que eu tenho por ti. E eu sei o que você está fazendo, há minhas horas e você já está chorando. Fazendo a vela, minha espada é a vela, que eu estou aqui. Fazendo a vela, minha espada é 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 a vela, minha A CIDADE NO BRASIL 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 P Acab실 A CIDADE NO BRASIL Amém Glória a Deus Hoje é um dia abençoado Graças ao nosso bom Deus Doze horas Que está a igreja Deus trouxe almas Jun SoLim ha indicators também Para uma e toda a glória para ele. E eu vou falar o Salmo 5, 7 uma palavra que eu tenho para vocês. Falei, eu me darei em uma casa pela grandeza e pela dignidade. Em teu Senhor me inclinarei para o teu santo templo. Uma graça de Deus, Deus é a palavra e aqui é a casa do Senhor. E nós com a dignidade de Deus com a paixão e com o amor que tem de nós, né? Estamos hoje aqui agradecendo por mais um ano, né? Estamos aqui presentes com a sua presença. E eu agradeço, né? A todos, agradeço o pastor, o missionário. Primeiramente, a Deus, amém? Que Deus eu desejo todos os dias e a todo mundo com a nossa vida. Amém? Amém? Deus salve, foi eu que, né? Falou, então eu, mano, vocês ali, caído na rua, desviado, no mundão. Eu falava assim, Pai do Senhor, pastor, eu escondia Deus, eu estava me escondendo, mas Jesus tinha me visto, eu estava nesse a palavra. Deus do ventre, eu não tinha me escolhido. Não adianta eu esconder, meu irmão, Jesus está aqui. Amém? Vamos, a palavra de Jesus. Deus do ventre, está em casa e do céu. No bairro, Senhor, são todas as nações. No bairro, todos os pobres. Porque a sua dignidade é grande para todos. E a verdade do Senhor é para a saúde. No bairro, no bairro. Eu agradeço pela oportunidade, eu sou de estar aqui na casa, tudo que pode ser relacionado com a vida também. E desde que eu estou nessa vida, muitas coisas têm mudado na minha vida e eu perigo ainda mais na rua. Eu confio muito no meu amor que Ele vai trazer uma nova história na minha vida. Eu agradeço que todos o meu nome de Mãe. Quase, irmãos, eu quero agradecer a Deus e agradecer a Deus que a minha irmã está aqui até que você chegar. Amém? Doze anos, né, missionária? Aqui de aniversário. Quando eu vim para cá também, missionária recebeu eu, minha família toda, minha família que está ali, Carol, Giovanni, Mãe, que eu tenho também, amém? Eu quero agradecer a Deus por tudo que essa ideia que tem, para mim e irmãos, tudo que está fazendo. Eles estão na campanha da minha neta que está aqui, Ana Laura. Ela tem uma banha firme que a missionária está fazendo. Desde o ponto dos meus filhos, eu fico, eles são a liberação, os obreiros, os irmãos, eles têm que ser cada um em oração pela minha família. E aqui está com todas as almas da igreja, nos faltaram, mais, pastor, tem a promessa de 5 mil almas para a igreja da vitória, amém? Então, pastor, indo para a igreja nova, o senhor vai receber 5 mil almas. Pode ser devagarinho, de repente, amanhã, quando apareçam 5 mil almas, a verdade, o senhor, e o seu povo, amém? Eu quero agradecer a nossa senhora, pastor, por tudo que está fazendo para mim até agora, amém? Eu vou deixar uma palavra para cada irmão. Jeremias 7, 23, amém? Mas isso mesmo que eu ordenei, dizendo, dai ouvidos a minha voz, que eu serei o vosso Deus, que eu vos serei o meu povo, que andai em todos os caminhos, que eu vos andar, para que vós dás bem, amém, irmãos? Amém? Obrigada pela oportunidade, amém? 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 Mas por que você tere oportunidade, me agradeceu o senhor por tudo que ele tem feito na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Bom, quando um de nós faz a liberdade, é uma festa, não é? Sim! Imagina hoje, é a liberdade do tempo do senhor. É o céu do céu estrela. aí, aí, vai ver os irmãos, no velho, no clave, assim, eu e a casa serviremos ao Senhor. Essa casa serve ao Senhor. Esse ministério serve ao Senhor. E até aqui, não me ajudou o Senhor, por isso que eu amo o que é. Amém? 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 Agradeço ao Senhor. Amém? Agradeço a esse ministério, meu colega, minha família aqui, já vai entrar há seis anos que eu estou aqui. É, e agradeço muito a Cristo. Agradeço o corpo sobre ele, agradeço aos nossos pastores, né, porque eu fiquei internada aí uma semana e que eu sou e vocês comigo no hospital. Então, agradeço e parabéns a esse ministério do Ossilê. Amém? 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 Amém, meu Deus. Nós temos hoje um visitante, né, também a família. Aqui no nosso sobre ele, o padre, toda a família. Vamos dar uma receita hoje, né? Sois bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor, o Senhor, eu vou dar uma receita hoje, eu vou dar uma receita hoje, eu vou dar uma oportunidade do nosso obter, ó, o reino? Amém? 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 Pra me consorrer Com o ação do deserto Mas não parece que essa morte É a equipe da fé No mundo No povo tanto tempo Andando o óculos pra luz Meu Senhor Eu tenho que refreender Que a adoração E mora o tempo Pra sobreviver No deserto Os dias são mais quentes E hoje são mais frias Sem a tua graça Eu não sou portaria Eu te acordei Aguardando na nossa roça Pra que o mais serve E se eu te acordei Eu te acordei Os cantarmos junto a mim Pra chegar até aqui Vamos lembrar de Deus E se eu te acordei Eu te acordei Na terra Ele me deu Ele me deu Acabou Acabou o tempo de sofrer Chegou o tempo de sofrer Chegou o tempo de sofrer O deserto Ficou pra trás A ordem é celerada Acabou o tempo de sofrer Chegou 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 o tempo de sofrer Acabou o vento de sorrir, chegou o vento de cantar, o deserto ficou pra trás. A ordem é severa. Acabou o vento de sorrir, chegou o vento de cantar, o deserto ficou pra trás. A ordem é severa. Sou debaixo da lua e da glória de Deus, a vitória é de ser a mente, ninguém pode calar na minha voz. Debaixo da lua e da glória de Deus, eu posso me alegrar, posso celebrar. Acabou o vento de sorrir, chegou o vento de cantar, o deserto ficou pra trás. A ordem é severa. Acabou o vento de sorrir, chegou o vento de cantar, o deserto ficou pra trás. A ordem é severa. Aleluia. 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 Hermano. Elisio. Aleluia. 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 E eis que era muitíssimo sobre a superfície do vale, e sobre a face deles eram sequíssimos. A palavra de Deus fala que Ezequiel ele profetiza no monte, mas agora Ezequiel ele é levado no vale. E quando ele chega no vale, o vale está seco, lá no vale não tem esperança, lá no vale não tem vida. Só que o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre esse vale. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como vale que você está passando neste momento, mas eu só quero dizer que Deus ele te faz andar sobre esse vale. Eu só quero te dizer que Deus ele segura pela tua mão, e mesmo que o vale te apresenta um cenário sequíssimo, aonde não tem mais esperança, aonde não tem mais vida, Deus ele te faz andar sobre o vale. Não sei como você entrou nesta noite, não sei como vale, mas Deus ele vai te fazer andar sobre esse vale. Ezequiel ele não foi porque ele quis, o Senhor levou. Só que quando passamos pelo vale, só sentimos vontade de ficar quieto, vontade de chorar, vontade de falar, meu Deus, eu não estou ouvindo a sua voz. Mas Deus nesta noite ele vai te fazer andar sobre o vale das suas emoções, sobre o vale das suas lutas, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro da sua área espiritual, emocional e sentimental. Porque no vale das suas emoções, você não conseguiu nos caminhar, se o Senhor não nos quiser andar. E a palavra de Deus fala que Ezequiel profetizou. E quando Ezequiel leva de profetizar, aonde não tinha vida, é erguido com um grande exército. Erguido grandes vidas naquele lugar, 12 anos faz esse ministério. Todos os vales a senhora passou. Quantas pessoas desacreditaram. Quantas calúnias a senhora enfrentou. Sabe por quê? Porque em todos os senhores te faziam andar. Em todos eles a calúnias vinha, mas o Senhor te faziam andar. Em todos eles a fraqueza vinha, mas o Senhor te faziam andar. Então que você volte com essa palavra. Quem nos faz andar é o Senhor. Porque sem Ele, quem olharia para a minha vida, alguns anos atrás, não daria valor nenhum pela vida que eu vivia. Mas eu conheço e vivo um Deus que Ele muda a cativeiro. Que Ele transforma a vida. Que Ele tira do lixo e põe no luxo. Então que nesta noite o seu vale. Você vai passear neste vale. Porque o Senhor vai segurar na sua mão. Amém? 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 Agora, é... música as mulheres e as mulheres juntamente com as pedras. Amém? Amém? Amém. 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 Glória a Deus, salva-nos da igreja com a glória de nós a paz do nosso reino, Jesus. Amém. Amém, igreja, a vossa irmã, através do pedido da missionária do vosso pastor, me fez um convite e eu me esqueci porque o homem ele é cobrado o homem na rua de Nagaçu ele é desistente aí eu vim para o alto céu e me disse um povo Jesus eu fui pai preciso da vossa a excelência e Jesus disse olha filho vai lá vai lá porque eu vou Nagaçu e canta adiante ele disse por que ele disse que viria o louvor da água cristã que o pai também sentiu maravilhado com a festa e o que ele fez olha eu vou mandar meu filho porque meu filho não suporta ficar ausente desta festa aí o pai graciosamente mandou teu filho direito de quarenta e cinco e a igreja se coloca de pé para receber o filho do rei altíssimo que ao mesmo tempo abençoando este ministério e abençoando naga curto e naga subventa a liberança desta aceita amada igreja aleluia igreja da vitória e os nossos anjos que estão aqui na frente da obra de Deus e assim se vai bom se faz a vontade do pai do filho e do Espírito Santo e a igreja recebendo o nosso senhor Jesus Cristo porque ele vive e o pai enviou porque ele vai viver a partir de hoje se você não tomou posse ainda a Iomicanda ele vai fazer parte da sua vida aleluia amém igreja eu sei que ouro seu filho me amado pra me doar pra me salvar na cruz morreu por meu que salvou mas que surgiu e que mudou o pai e que salvou e a mulher por que ele por que ele pode ser no ar amanhã por que ele me tem o teu amanhã mas eu Eu sei, eu sei, que a minha vida é da nação, meu Jesus, que me fez aleluia. E quando em mim chega a hora e que a morte enfrentarei, cheio de perdão, teré vitória e rei a glória ao meu Jesus, que me libertará a minha ilumina. Porque em mim posso ver no amanhã, porque em mim tem o meu lar. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nação, meu Jesus, que me fez aleluia. Aleluia, as palavras, glória, o nosso Senhor, Jesus, que me fez aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Aleluia Livro de 2ª Próbitas Capítulo 7 Amém? Versículo 15 e 16 O título diz-se Aleluia Deus aparece a Salomão E na segunda vez Ele faz promessa Aleluia Agora Estarão abertos meus olhos E atentos Ao meus ouvintes A oração deste lugar Porque Agora escolhi E santifiquei Esta casa Para que o meu nome Esteja nela Perfecuamente E nela Estarão fixos Com meus olhos E o meu coração Todos os dias Amém? 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 Poder se assentar Com a grande Salva de Palma Para o nosso Senhor Jesus Deus em paz Aleluia Com a minha presença E com a presença De cada um Que se encontra aqui Na sua presença Imagina Imagina o anjo da igreja Imagina o anjo da igreja A anjo da igreja Que a vez Se dedicou Ao nosso Senhor Jesus Cristo Um casal simpático Um casal simpático Que Jesus Assim notariou Nos escolheu Para colocá-los Cada Amém? Amém? Cada um de nós Nesta noite Na sua presença Para que a igreja? Para nos alegrados Por que? Na Ionicanta Nesta época De pandemia O anjo da igreja Sofre O anjo da igreja Chora O anjo da igreja Saiu de canta Na manha Se humilha Porque muitos No momento difícil Que Jesus Saiu O que o Pai Disse Que está Ionicanto Contigo Mas você Entra naquela Ouvazinha De Tomé Quer ver? Quer ver? Mas Jesus Diz A sua palavra Na mesma Ionicanta Na manha Que fez a Salomão Vai precisar Ionicanto De orar De santificar E ouvir A voz Do Senhor Que é o Deus Que todo Teus problemas Em teu interior No teu coração De Deus Ionicanto Que era Que era Infermidade Espiritual Ele Sararia A sua terra Ele Sararia A sua terra Que vai Ionicanto A lavar Para Deus Eu preciso Sentir Sentir Da necessidade Carnais O qual Fez 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 Para mim O Senhor casa, a promessa do carro Deus também entrega, Deus também dá, mas não pode perder a presença mas não pode perder a presença mas não pode perder a presença e tem muito lá e ele canta na maçã dentro da casa de Deus perde a presença do Espírito Santo pela sua própria necessidade ele sempre nos orienta antes de qualquer empecilho para que nós perdemos a nossa bênção e hoje é momento de festa e para nós receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos de que está eu um grande arrependimento e quando lá ele canta na maçã nós arrependemos de converter do nosso mau caminho e deixar o pecado que realmente a ver vai o povo e vai se dá mal a narina do nosso Deus eterno mas ele mandou o teu filho ele mandou o nosso Senhor Jesus Cristo para socorrer o teu filho para socorrer a humanidade desta fé aleluia porque está eu me grito na maçã é momento de guerra é momento das cores da travada mas aquele que tem a presença vai prosseguir adiante ele vai vencer a tempestade aleluia ele vai um que vai boa vai vencer a guerra porque Deus está conosco Deus vai eu me canto na maçã e vai presente aleluia aleluia no meio do teu povo não é daquilo que sebra não é daquilo que ouve a voz aleluia aleluia é neste momento difícil de Deus em paz presente eu me canto a maia no meio da domínica da nossa e canta da sua amada igreja é no momento que nós estamos bem é no momento de guerra é no momento de luta é no maior paz do teu povo não é daquilo eu me canto a maia Deus eu me canto a maia ele está presente aqui nesta noite ele tem ouvido a oração ele quer eu me canto a maia que a voz excelente atravessa a nossa glória do outro lado da margem é que está a grande vitória e pelos olhos carnais nós um outro na era não podemos ver mas pelos olhos espiritual os olhos da fé nós vamos conquistar a vitória nós vamos conseguir vencer o obstáculo quantos quantos pararam o taiô no meio da jornada porque vive um beijo esta noite é diferente é a noite de sentir a presença do mestre é a noite que o taiô me canta na maia como o pai enviou o seu filho amado de nós abraçá-lo porque ele quer te abraçar e quando a voz excelente abraça Jesus o pai celestial lá do alto do céu ele também te abraça porque ele tocou no teu filho e a igreja do nosso senhor e o seu filho é o filho de Deus porque é a promessa é a promessa quem fez a promessa foi o pai ele disse ali na Uniferta em 4 de São Mateus no momento que Jesus estava sofrendo mas precisava daquele comprimento para ele dar a vitória quando o adversário de nossa alma pensava que tinha vencido ali ele viu a derrota do nosso senhor Jesus Cristo com a bandeira da vitória com a bandeira da vitória com a bandeira da vitória a igreja continua glorificando a igreja porque neste momento de festividade mas a festa não é para o preleitor a festa não é para o pastor para a missionária mas é para o mestre é para o mestre é para o mestre tudo para o mestre é perfeito não é a quantidade é a qualidade da santidade ao nosso senhor Deus Cristo e ele quer vencer contigo nesta noite ele quer passar contigo nesta noite aleluia glória a Deus para a amizade que Deus disse aleluia a igreja primeiro esta adolescência aleluia o capítulo primeiro diz aqui o sucesso do evangelho com licença a fidelidade daquela igreja quando se fala da igreja sou eu e você sou eu e você grudicando e adorando o nosso Deus para a sua honra e sua glória aleluia sempre damos graças a Deus por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações amém amém igreja a igreja vamos nos colocar de pé amém amém orando Deus passou esse texto e o louvor para o início e toda esta honra e toda glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai ele vai ele vai apoiar de cada um de vocês e de teus corações ele vai levar para o pai a sua petição ele vai levar para o pai o que você está pedindo para o meu o que você está clamando e o pai mandou rir esta noite para te abraçar e te ajudar vencer esta luta esta batalha mas hoje na presença do nosso Senhor Jesus Cristo a igreja da vitória é mais do que vencer por nós e de mim e de mim e de mim e de mim eu não tenho a presença eu não tenho um projeto infalível indeterminado que é passagem o passaporte para a vida eterna e esta noite nós não temos carro esta noite nós não temos casa esta noite nós não temos carteira assinada para montar um ensaio do passaporte para a vida eterna e como o nosso Senhor Jesus Cristo amém igreja pede meus olhos com a permissão do pastor como fechar a oração simples e humilde não tem nada porque o tempo também já está amém para a honra e glória do nosso Deus coloca aqui no teu coração meu Deus para a honra e glória do vosso santo o homem anaias me canta cada um dos nossos filhos vai deseja se alegrar com teu espírito deseja que pai eu me canta na maia sentir a tua presença oh pai querido ele vai eu me canta na maia eles não vieram pedir deseja festejar a tua graça hoje pai a festividade entrega ao meu filho amado Jesus Cristo e leva senhor para o vosso reino celestial e o senhor meu senhor continua abraçando o anjo desta igreja a este remanho e cada um desde que vier aqui meu pai que saiba aqui saciado diferenciado realmente transformado e com a sua terra santa para a honra e glória do pai do filho e do espirito do santo com a grande santa de palmas para o nosso mestre em nosso Senhor Jesus Cristo e em nosso amém e continue orando porque nós também somos carentes de nossas orações amém igreja muito grato mas volto tudo a honra e a glória para o meu Deus não me liga bem glória a Deus a oportunidade para mim a melhor oportunidade na casa do Senhor é nessa oportunidade que Deus conhece a sua fé a sua vida é hora de vencer e vencer essa força vem e vem de você você pode até tocar o céu se se ver acredite que nem de nós já nascer com cheio o caso o caso de nós nossos sonhos atingimos nós em este mundo em este mundo está na nossa fortaleza O que é o impossível, eu a vencer Não diga, vencerou Deus abençoe, vai ser o forno Não diga, vencerou E essa pele te faz imate, velho Te mostra o meu amor Antes de ti, que nem nos damos Já nasceu contigo, graças e lindas Nosso sonho, a gente me constrói Não diga, venceram Não diga, venceram Não diga, venceram Deus abençoe, vai ser o forno Não diga, venceram 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 Pai Para fazer a tua vontade E assim, Pai Não sou mais eu que vivo Mas o Senhor Jesus Cristo Que vive em mim Ó Pai, que grada a palavra Que eu falar esta noite Ela venha, ó Pai A vida de alma Corpo e perdura E descumprir A intenção dos corações Pai, neste momento Que o Senhor te usa Ó Pai Para levar a tua palavra Para levar o nosso Senhor E salvamento Jesus Cristo E para aplicar a mente Desta pessoa Com o Evangelho Nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Neste momento Nós vamos abrir A palavra de Deus E ela se encontra No livro de 2ª Trórica 714 714 716 Desculpa E diz assim Escolhi Como sabei este termo Para que o meu nome Ele esteja nele e para que o meu nome Deus tem Meus olhos E Meu coração Nele sempre Esperando Amém E nós Essa palavra Que me chamou Muita atenção Nesta noite É 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 Amém e graças a Deus. Neste momento, a igreja pode chamar o seu acerto. E nós vamos estar falando sobre Ele. Consagração, consagrar. Amém, igreja. Eu não sei a sua vida. Eu não sei a sua vida. Eu não sei a sua cor e eu também não sei a sua idade. Mas eu sei que aquele que te escolheu tem um nome. E Ele quer ser seu pai esta noite. Ele amou a nós de tal maneira que deu o seu juízo diante. Para todo aquele que veio por Ele, não queria ser uma estreia. Ele chamou a mim e a você como o templo da casa de Deus. Estrutura, parede, é apenas um lugar de conforto para os irmãos. Mas templo chamado por Deus. Deus no céu não vai levar templo bonito. Igreja, parede, matéria. Deus não precisa disso. Porque tudo que tem na terra, a Ele pertence. Agora tem uma coisa que foi roubada de Deus. E foi Deus quem nos deu. E Ele quer que volte para a igreja. O que a Ele lhe dê Deus. Que é a sua vida. Às vezes você pode me perguntar assim. Pastor, tem alguns irmãos que não fazem as coisas de acordo com a palavra de Deus. Que não obedece o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dá mau testemunho. Que não cede a pisar péssimo. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Está vendo? Se alguém viesse matar seu filho. Graças a Deus. E a pessoa fala assim. Sabe? A gente vai te dar uma segunda chance. Você que é mãe, você que é pai. Você gostaria disso? Sim ou não? É isso que o Senhor faz com aquele que está dentro da igreja. E que não obedece o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ver dentro da igreja muitas pessoas que não querem andar no caminho, na verdade e na vida. Mas o Senhor, na sua divina misericórdia, na sua divina compaixão, Ele vai dando para mim, para você, uma segunda chance. A Bíblia fala que o Senhor separa com o povo, como raça eleita, como propriedade particular. Porque o Senhor que está em mim, você é o preciúdo. E Ele fala, não, você é o meu filho. Eu te escolhi. Eu te consagrei. Eu te chamei do preciúdo da minha mãe. E você é o meu escolhido. A tal ponto, Ele dizia assim, olha, no salmo, o salmista que ela escreveu. Os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos, os olhos de Deus, procurarão os fiéis da terra. Não pense de ser melhor. Quando o Senhor, Ele fala que Ele separou, presta atenção. Escolheu e separou, eu e você, para que nós estivermos todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, na presença de Deus. Trabalhando na presença de Deus, em casa, na presença de Deus, dormindo na presença de Deus, andando, caminhando, dirigindo aonde nós nos encontrarmos, na presença de Deus. Eu e você, nós fomos consagrados. A palavra consagrado, tem gente que pensa que é uma coisa do outro mundo. Literalmente, a palavra consagrado, significa separado. Se o dia de abrilhão, você tiver duas vasilhas, as duas vasilhas tem valor igual. Mas uma você separou, para dar comida para a criação. Amém mesmo? Ela foi simplesmente separada para a criação. Aquela você não usa, para comer. Mas ela não deixa de ser vasilha. Amém mesmo? Igual eu e você nesta noite, o Senhor te separou. Com casa, com o templo particular dele, ele te escolheu. Ele te elegeu. Não que você merecia mais do que uma pessoa que está no mundo, ou a pessoa que está longe de Cristo. Mas você permitiu ser escolhido. Amém mesmo? E se você permite, Deus faz. Agora, se você não permite, Deus não faz. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. E ele, quando cria eu e você, Adão e Eva, ele fez, concorda a sua imagem e semelhança, e ele tem o livre poder de escolher. Ele tem que levar uma vida separada com Deus, ou levar uma vida separada de Deus. E é com isso que Deus te consagrou. Porque você é separada com Deus, tudo que tem para dar errado, vai dar certo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele faz as coisas? Ele faz as coisas na minha e na sua vida da sua. E eu e você, nós somos merecedores de coordenação. Só que eu e você, nós temos poder de decisão. Você decide aonde você quer passar a sua eternidade, se junto de Deus ou longe de Deus. Você decide, se você quer ter um filho de Deus ou um filho pobre, miserável e livre. Toda pessoa que está em Cristo, ele arrebenta. Rebenta o inimigo. Rebenta aquele que te condena. Por quê? Porque a atitude daquele que está com Cristo Jesus, ela surpreende até as pessoas loucas, doidas, metasadas. As pessoas perigosas, malandas, bandidas, seja qual for a situação, uma pessoa totalmente possessa, o maconheiro, o feiticeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela surpreende. Amor! 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 Você sabe aquela palavra que diz assim, se o teu adversário tiver fome, dai-lhe de comer. Eu lembro, com certa feita, essa igreja aqui, teve um maconheiro que passou necessidade. e a igreja da vitória no externo dos recebores levou o acesso na base que apareceu me pergunto por que? porque a igreja foi permitido decidir quem não vai amém? não importa que ele serve ao adversário porque todos nós nascemos com o perfeito mas como nascer no tempo nós viramos as costas para Deus e deixamos os seus caminhos agora, a pessoa que nasceu no feitiço na macumba até mesmo aquela pessoa que é cigana aquela pessoa que ela é maléfica que ela pensa só por matar roubar e destruir aquela pessoa que tem a madureza inteira de comigo mesmo assim o Senhor quer lhe dar segunda chance o Senhor ele chama eu e você não para condenar o mundo mas que nós transformar o mundo não tomando a forma do mundo o que significa tomar a forma do mundo é fazer a vontade do mundo se o mundo age a neia eu e você temos que agir como outra se o mundo fala mal eu e você falamos o bem se o mundo faz super rápido eu e você temos que fazer tudo certo me pergunta por que porque a Bíblia fala que quando eu e você nós fazemos isso nós amontoamos braça viva na cabeça do meu adversário e aquela pessoa que não obedece o evangelho por causa de alguns comportamentos na igreja ele vai perceber ele vai ver e você igreja do Deus vivo você é diferente enquanto todos te condenam a igreja do Deus vivo ela tem a língua certa o que você acha de um quanto estava a igreja do Deus vivo responde inocente mas ele está matando um humano no crime o que que a igreja espera daquela pessoa arrependimento espera daquela pessoa que ela venha mudar sua vida e vai morar no céu é isso que a igreja espera nós estamos na terra somente por três coisas porque se não o Senhor Jesus Cristo teria vindo buscar eu e você irmão não se preocupa com comida sabe por quê? porque lá no céu tem muito na terra olha se eu morrer eu não vou comer mais não, você vai continuar comendo amém porque se não lá no céu não teria uma árvore que dá 12 frutos com uma pacata a mês e para a nossa saúde eu e você nós vamos chamar não para condenar mas para orar e transformar esse mundo na inovação do nosso conhecimento se todos políticos com ladrão você que está aqui nesta noite que é político você tem que fazer a tua diferença os outros podem roubar mas você não se todos neste mundo fazem coisa errada mata destrói mas você que é igreja briga você não vai a pessoa que é bandida é pedó e o que que ela merecia morrer segundo a lei do homem mas segundo a lei de Deus o Senhor te dá uma segunda chance para que você se arrependa do seu mau caminho e faça aquilo que é certo lê que Jesus Cristo ele tem a gente antes de uma mulher prostituta que só ele poderia apelejar aquela mulher e ele pergunta que não se quer acabar cadê os seus acusadores nenhum e Jesus Cristo com o coração compadecido da mulher pecadora Jesus olha para ela e diz assim olha nenhum te convenou eu posso te convenar mas o meu veredito para ti mulher é inocente só que ele dá uma de grandência para que a mulher me dá uma de grandência para você nesta noite vá e não teques mais para que não te aconteça coisa melhor eu fico imaginando na minha cabeça o que que é pior do que morrer apedrejado perguntem a gente e falam assim eu quero morrer com o passarinho se você levar uma tijolada você vai morrer com o passarinho amém antigamente a pessoa pegava aqueles estímidos e estavam na cabeça do outro passarinho amém hoje não pode fazer mais isso você faz e você vai com a cadeia amém e Deus não chama você para morrer com o passarinho com uma pedra pelo contrário Ele te chama você para pegar na terra que é Jesus Cristo e ele ficar na tua casa o Senhor te chama esta noite para ir para o outro lado a tua família a tua casa mas com a verdadeira pedra não vai te matar que vai te levar você para a vida eterna e essa pedra ela se chama Jesus Cristo de Nazaré é por isso que ele te chamou é por isso que ele te consagrou te retirou do mundo não não para que você toma forma para o mundo mas que você transforma o mundo ser andando e ser meado pela pisada dos médicos mestres Jesus Cristo de Nazaré o Senhor Senhor Jesus nessa noite eu venho a ti para tomar uma decisão não quero ser igual ao mundo eu quero ser igual ao Senhor o Senhor o Senhor olha para Jesus e diz assim Senhor para onde iremos nós se sou o Senhor quem palavra de vida eterna repita isso comigo o Senhor é inegociável você pode me comprar tudo o que eu quero mas o Senhor eu vou ver o Senhor o Senhor é inegociável eu não falo eu não negocio eu não desisto eu e o Senhor somos uma única pessoa e se um dia você querer levar o Senhor eu prefiro que você me tire a vida oração ao Senhor mesmo que você tire na minha vida eu vou para o Senhor do Deus se você me tirar ele eu posso viver 100, 150, 200 anos mas quando eu morrer eu vou do inferno então eu digo uma coisa para você se existe uma coisa preciosa na nossa vida essa coisa é a presença do Deus vivo é a presença da palavra de Deus na minha e na sua vida não negocie não desista e me afilme porque ele te chamou para uma verdadeira salvação falam assim nós não estamos escrevendo o nosso nome na terra falam assim eu estou escrevendo o meu nome na rosa porque quando estou não lembrar mais do meu nome eleito seu tem alguém que está lembrando falam assim porque está escrito na roça na roça Jesus Cristo nosso Senhor ele nos chegou para uma eterna salvação fala assim eu quero Jesus Cristo da minha boca só você que queira diga assim comigo eu sou o meu amado o meu amado é meu fala comigo eu sou do meu amado o meu amado é meu fala comigo eu sou do meu amado o meu amado é meu o seu amado é seu nome ele é rosa de sal ele é Jesus Cristo de Nazaré ele morreu para que você viva ele substituiu o meu o seu lugar ele foi condenado para que eu e você fossem declarados e você tem o meu amado porque 12 anos se passou e essa porta continua aberta e creio no meu coração que até a vida de Jesus Cristo ela está aberta e como está aberto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e morreu com os braços abertos e dizemos todos aqueles que decidem aceitarem e de querer terão vida eterna o meu amado 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 fala assim Jesus é maior Jesus é maior e o inimigo ele é pobre ele é pobre ele é pobre miserável miserável e nu se você é o inimigo com alguma coisa você pode ter certeza que ele é o amor de alguém glória a Deus glória a Deus glória a Deus amém assim seja para todos sempre e até o ano que vem se Deus assim permitir amém que o amor de alguém já está ali amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus guardar e nos proteger e continuar nos guardando e nos proteger segundo o seu querer a sua vontade permissiva para que solta na nossa vida eu e o pastor e a paz de Deus nós pedimos uma coisa ao Senhor nesta noite que ele nos conceda firme força para continuar até a vida de Cristo Jesus que nós possamos levar cada um de vocês ao Senhor pedimos ao Senhor que dá-nos a força do Espírito Santo de Deus somente para prosseguir e jamais resistir amém então vamos na glória vou chamar uma irmã muito querida a gente sentando todos os homens nesta noite para fazer esta oração de asso agradecendo a Deus a mais esta oração desta vitória o Senhor é bom e o Senhor vai se ver vai estar fazendo a oração agradecendo a Deus e mais o Senhor que o Senhor é santo e Tio que nos percebeu mais o nome de Cristo amém para a glória para a exaltação glorificação para que todos sempre nós vamos bem dizer e verificar e exaltar o Senhor e o nome do Senhor em nome de Jesus o Senhor e o nome de Jesus Uma vez uma paz, Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, muito obrigada, meu Deus, por mais um ano, Senhor. Deus é Deus, Senhor, que lhes fortalecido. Vem nos capacitarmos ao Teu dinâmico Jesus a cada um. Obrigada, Deus, pela oportunidade, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aleluia, meu Deus. Para Te agradecer, meu Deus, de todo o coração, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Continua, Senhor Jesus, nos fortalecendo, Senhor. Vem a Deus, em nome de Jesus, brindar, Senhor, a nossa vida. O nome de uma decisão, Senhor. Vem a Deus, em nome de Jesus, revestir, Senhor, a cada um. Com as Suas armaduras espirituais, meu Pai. Em nome de Jesus, segura nas nossas mãos, Senhor. Obrigada, meu Deus, por cada vida, Senhor. Obrigada, meu Deus, por cada meio do Senhor. A cada vida, só naquilo apresentado, Senhor. Porque a cada vida, Senhor, é joia rara, é joia preciosa do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, agradeço, Senhor Jesus, grandemente, poderosamente, por tudo, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado, meu Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Feliz aniversário, juntos com os teus, Muitas felicidades, muitas versões dos céus, que Deus respondem, que Deus respondeça. Em ti, a sua luz, em todas as suas vidas, vem, 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 possa estar com Jesus. Deus te guarda, guardará, Deus te guia, guiará, te ajude a caminhar, nos caminhos da felicidade. Amém. Refrere a caminhar, Deus te guarda, valeu. Amém. 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 Aplausos Aplausos De Deus, Connecticut Tudo Deus que vai ser Servido nessa noite Vai aplicar o Santo Nome Vai ser transmitido Nós te multiplicamos Agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Nós Notamos A nossa saída Porque Este ano Infelizmente Por causa deste problema Que veio sobre as nações nós podemos fazer apenas um dia nós escolhemos a pedir na transmissão de Deus quem seriam os convidados de Jesus nesta noite aí Deus nos deu a igreja filabélica e o irmão com toda a família, amém? e a minha mãe, a minha madureira então, vai ser esta noite vocês são os convidados de Jesus e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe 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 a minha mãe a minha mãe, a minha mãe Esse é o seu risco, é isso, meu coração O meu定o vai ficar A dor de fronteira, o meu Deus é morto Eu sou forte, não não Eu tenho medo da minha alma O meu corpo já se aproximou Amém. 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 Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, diz o Senhor descansar. Amém. Que o amor de Deus, que acompanhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o maravilhoso Espírito de Deus, que começou a tua hora na minha vida, na sua vida, da nossa família, dos nossos queridos, e sobre toda hora nossas mãos, possa encerrá-la até o dia de Cristo Jesus e todos os amados ouvintes possam dizer amém que Deus abençoe a sua vida